Os Pasa que aqui chegaram, meu avô e minha avó com uma numerosa família Uns morreram, uns mudaram, como eu sempre falo E hoje só resta aqui a velha morada mesmo, o lugar Esse pé de prata e a água, que é o que resta aqui na velha morada Pra gente ter recordado de muita coisa Muita coisa, e os amigos que por aí moram Vamos fazer uns versos, pra lembrar? Eu vou fazer uns versos de improviso aí Porque quando eu chego aqui me dá aquela vontade de cantar um verso Foi aqui que eu comecei a cantar Eu vou fazer um repente aqui na velha morada Há mais de 70 anos, aqui chegou a Pasa Iada Uns morreram e uns mudaram, e ela ficou abandonada Tudo ficou na distância, e aqui passei minha infância Junto com a criançada Junto com a criançada, confesso que me emociona Foi bem aqui que eu ouvi o primeiro som da sanfona Numa brincadeira Numa brincadeira, um brodo ali na casa da nona Aquele som tão bonito, o tio Angelinho e o Tito Cantando adeus Mariana Cantando adeus Mariana e a dança dos casais O latido dos cachorros e o berro dos animais Tudo aquilo acabou e hoje só restam sinais E tudo que a história diz Daquele tempo feliz que não volta nunca mais Que foi e não volta mais aquilo que já passou Eu também me transformei Quem eu era e quem eu sou E tu lindo pé de prata que o inverno te desfoliou Meu peito não leva mágoa Só tu e a vertente de água que a natureza cuidou Que a natureza cuidou Por vocês sinto alegria Aqui nasceu Nino Pasa com o dom da poesia E ao terminar os meus versos O meu corpo se arrepia De ficar frente a frente com o passado e o presente E a saudade me judia Toda vez que eu venho aqui na velha morada Eu fico recordando No tempo que eu era criança Aqui nós andava a cavalo Porque naquele tempo o transporte era cavalo Ou de carroça Ou carro de boi E aqui passava muitos carros de boi Muitas carroças Muita cavalaria E eu aprendi a andar a cavalo Desde cinco anos de idade Eu já andava a cavalo Comecei por Ninho E aqui era uma vida totalmente sertaneja mesmo E isso quando eu venho aqui me dá uma saudade De lembrar dos amigos Que poucos moram por aqui A maioria foram embora E eu venho aqui pra recordar E hoje é um dia de recordar